Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de um tema que eu já prometi várias vezes que eu não ia mais trazer aqui. Eu já falei com vocês várias vezes que não vale a pena vocês ficarem se envolvendo com isso. Toda vez que eu trouxe esses temas para o canal, eu perdi muito. E ao longo desses anos eu perdi, só perdi, só perdi. Só que diante da situação que a gente está vivendo, nesse momento, eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que dar pelo menos os meus dois centavos. Eu quero que pelo menos as pessoas saibam que diferente de todos esses influenciadores merda que estão por aí, vocês sabem quem são, talvez no meio do vídeo eu até diga quem são. Eu sou um tiquinho assim, diferente. Pelo menos eu sou de verdade. O meu canal da RB Computer, ele está meio jogado lá, porque é difícil você manter os dois canais. Eu não tenho mais tanto ânimo assim para estar fazendo vídeo aqui. Às vezes eu quero trocar uma ideia com a galera sobre o assunto. Eu prefiro entrar em live falado, que produzir uma parada, dar um trabalho, mandar para o editor e tal. O canal ocupa o cara com coisa que ninguém vai assistir, pouca gente vai assistir, não vou ter retorno nenhum, blá blá blá. O canal está meio que jogado porque ele foi criado com o intuito de ajudar as pessoas a comprarem peças de computador de qualidade. Coisas que eu acreditava que eram realmente boas ou custo-benefício por um preço justo. E sempre visando ali, olha galera, você vai ter por qualidade. Aqui você vai ter qualidade. Então, quando enfiar essa taxa de 92% nos produtos do Alib, acima de 250 reais, acima de 50 dólares, o meu negócio acabou. Teve canal que bateu recorde de venda, porque a galera é focada mais ali no baixo custo. Eu acho complicado, eu sei que as pessoas se divertem e tal, blá blá blá, mas eu não gosto de indicar coisas que eu sei que a pessoa pode ficar frustrada de alguma forma. Então, sempre deixo bem claro, olha, eu indico isso e isso a partir disso. Então, teve gente batendo recorde de vendas e ok, se teve gente batendo recorde de vendas, teve recorde de pessoas comprando as coisas. E se o cara compra uma RX 580, se o cara compra um Xeon, se o cara compra, sei lá, se o cara consegue comprar um computador, né? O cara pode, lógico, perder o tempo dele jogando joguinho idiota de zumbi, matando zumbi. Ou o cara pode começar a trabalhar, começar um negócio, começar a estudar programação, começar a editar vídeo, começar a estudar banco de dados. O cara pode fazer inúmeras coisas, o cara pode virtualizar com um Xeon hoje em dia, 50 máquinas virtual aí com processador de 80 reais. Então, aquilo ali dá oportunidade para a pessoa começar a botar a carreira dela para frente. Pô, posso estudar aqui, posso fazer várias coisas. Então, teve recorde de pessoas tendo acesso à tecnologia que há 3, 4 anos atrás, um Xeon desse de 80 reais era vendido por 4 mil dólares. Então, olha o que a evolução faz, os processadores começam a evoluir, as empresas pegam aqueles que são velhos ali, descartam e a gente pode comprar aqui coisas que são, porra, absurdamente funcionais ainda. Uma tecnologia de ponta e pagando meca, meca. E beleza. O meu canal, ele se ferrou por conta disso. Não tinha mais como você comprar uma placa de vídeo melhor, um processador mais novo e tal. Acabou. Acabou. Só que aí, ontem, ou anteontem, alguma coisa assim, eu vi e achei melhor não me meter, mas olha, é tanta coisa acontecendo junto que eu falei, pô, não, 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 eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu sei que eu vou perder, foda-se, né, mas eu preciso falar. O Alckmin falou que o próximo passo, o Alckmin, que falou que o Lula ia voltar à cena do crime, que iria voltar à cena do crime, que virou vice-presidente do Lula, né, virou vice na chapa do Lula. Ele falou que o próximo passo é começar a taxar os produtos abaixo de 50 dólares. Ou seja, você ainda tinha uma saída. Você ainda tinha uma saída. Dava pra comprar ali uma coisinha ou outra, né, você podia comprar um mouse, um teclado, uma memória, alguma coisa assim, alguma coisa diferente que você encontrou lá, um mousepad diferente, que não vende aqui no Brasil. Não. O próximo passo dos caras que miraram, né, prometeram, vamos taxar bilionários. Vamos taxar as grandes fortunas lá dos caras americanas, o cara, vamos do safra, vamos taxar essas pessoas. Acabou taxando quem? O pobre. Né? Primeiro taxou o pobre. Acabou com a graça do pobre. Agora vai taxar o miserável. Agora eles vão taxar o miserável. E com isso, acaba de vez a importação no Brasil. Né? Pelo menos até que surja um outro site, mas eles não vão dar mole, né, eles não dão um ponto sem nó. E a gente vê que ainda existem pessoas preocupadas com a imagem que o governo tá passando, né, eles continuam defendendo toda essa sanha arrecadatória. Eu nunca vi, né, eu nunca vi algo desse tipo. Os caras entraram arrebentando, filho. Um ano só de governo, os caras trouxeram todos os bandidos da Lava Jato de volta. Delúvio, aquele serveró, todo Sérgio Cabral, 450 anos de cadeia, filho. De cana, solto, e vai se candidatar de novo. Vai se candidatar. E se ele se candidatar, eu vou votar nele. Se o Sérgio Cabral se candidatar, eu voto no Sérgio Cabral, porque é um escárnio total. Tem que votar nele mesmo. Foda-se. Foda-se. Aí o Lulinha, o chefe da quadrilha, né, todo mundo, todo mundo. A Dirceu, todo mundo solto. Todo mundo solto. Todo mundo foi solto. Eles trouxeram todo mundo de volta. começaram a taxar porra nenhuma, revogaram todos os decretos de imposto zerado, da gasolina, do ICMS, uma porrada de coisa, remédio. Eu não sei se vocês acompanham aí, mais de perto. De videogame. E o principal, principal, na minha opinião, pelo menos aqui para o público do meu canal. Que a galera poderia ter um acesso a alguma coisa melhor para poder, pô, tocar a vida para frente. Essa porra dessa taxação aí. Na, na, no Ali. E aí a galera fala assim, ah, Balta, mas a gasolina baixou. É, realmente. Realmente a gasolina baixou. Mas, vocês já viram aí também que as estatais voltaram a ter prejuízo, né. Ficaram seis anos ou quatro anos dando lucro, né. Dois anos se recuperando ali com o Temer. Quatro anos dando lucro com o Bolsonaro. E agora a maioria delas voltou a dar prejuízo. E aí tem as indicações, políticas, bota um na Petrobras, bota outro na... É tudo, cara, isso com um ano. Só. Um ano. Né. E essa semana, a gente teve também o lance do... Do patriota, né. As pessoas estão rindo pra caralho dos patriotas. Os patriotas estavam lá, velhinha. Porra, preocupado com a vida dos... Preocupado se o neto, né. Ainda vai poder usar cueca em vez de usar calcinha. Né. Se a netinha não vai, pô, chegar do colégio com um piercing aqui de Buffalo Bill no nariz com cinco anos de idade. De cabelo roxo. É... As velhinhas preocupadas foram pra frente dos quartéis. Pedir. Porra, pelo amor de Deus, militares, façam alguma coisa. Porque, caralho, não é possível que vocês deixaram o STF tirar o cara de dentro da cadeia, filho. Os caras anularam a prisão em segunda instância. Mas o filho da puta tinha sido condenado em três instâncias. Aí os caras declararam Moro juiz suspeito porque teve a vaza jato do hacker que tirou as... Achou as informações que os caras conversavam, ô caralho. Não, a porra era pra ter sido julgado em... Em Brasília foi julgado em Curitiba, então não valeu. Não valeu. Né. Então tira o Lula da cadeia. As pessoas ficaram desesperadas porque elas viveram os 16 anos de PT. Né. Sabe a desgraça que o país estava em 2013, 2014, 2015. Né, 2016. Estavam desesperadas. Então foram pra lá e falaram, caralho, o que a gente pode fazer, filho? Então a velha arada foi lá, botou a camisa do Brasil, criança, velho e tal. Aí chegou lá os militares. Né, caralho, os militares chegaram. Boa, boa, vamos lá, vamos invadir aqui o... Vamos tomar aqui o poder, entra aí nesses caminhões aí, ó. Nesses ônibus aí. Caralho, vamos lá que os militares vão prender. Chegou o senador, chegou o senador americano. Pô, desembarcou aqui, vai prender o Alexandre de Moraes. Entra aí pra vocês verem. Os caras entravam, foi todo mundo pra papuda. Um monte de ônibus assim, um atrás do outro. Lembrando muito cenas de filmes que vocês podem ver aí, em todos os lugares. A lista de Schindler. Né. E essas pessoas foram presas. Essas pessoas foram presas. Teve lá o julgamento. Eu não acompanho direito, não entendo disso. Mas o julgamento em massa. Né, pelo que eu entendi. E muitas dessas pessoas foram condenadas. Ele é 17 anos de prisão. Né, tinha um maluco lá que tinha um problema cardíaco, caralho. Os advogados querendo saber como eles faziam pra ter acesso aos processos. Não conseguia ter acesso. Não sei como funciona essa porra. Né, mas... Os caras conseguiram ir até a PGR e mostraram que o cara precisava de tratamento especial, que ele tinha problema de coração. Já tinha sido tratado lá na Papuda algumas vezes. Né, e... A PGR autorizou que esse cara fosse solto. Fosse pra prisão domiciliar. Né, e... O... O STF ignorou. Ignorou todos os pedidos. Acho que se não me engano foram cinco pedidos da PGR. Uma porra assim. E o cara morreu. O cara teve um ataque cardíaco. O cara tinha uma filha. Duas filhas, né. Provavelmente o cara tava preocupado com o futuro das filhas. Tinha uma esposa. O cara morreu. Teve um ataque cardíaco e morreu. Aí no dia seguinte. O STF, ele mandou soltar outras pessoas que estavam com esse problema. Caralho, o maluco morreu, mané. Pô, solta os outros lá. Porque se morre uma porrada, aí vai dar merda. Morreu um só, um só foda-se. Né, mas se começar a morrer gente, a gente... Aí vai pegar, o bicho vai pegar. Né. Aí, porra, mandou soltar. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão soltar esses caras, mas esses caras são terroristas. Os caras são terroristas. Os caras do Ramaz, cara de gola bebê, estupra mulher, espanca velho, explode os outros, são terroristas? Não, só estão lutando por um Estado palestino. Terrorista é o velho brasileiro que queria dar o golpe na democracia. Né. Eles vão pra casa, esse pessoal aí que tem problema, mas eles vão com tornozeleira eletrônica. Ah, porque eles são terroristas. Eles podem, em qualquer momento, eles podem dar um golpe na democracia. E aí você vê, do outro lado, esses caras todos que eu citei aí. Tem tantos, o cara do dólar na cueca, todo mundo condenado. Roberto Jefferson, Roberto Jefferson voltou pra cadeia, né? Mas tantos outros, tantos outros condenados, 450 anos, de cadeia o Sérgio Cabral. Solto. Solto, tranquilo. Livre, leve, solto. Tava lá no, no, em bom sucesso lá falando de como ele, porra, como ele mudou o bom sucesso. E o caralho que ele, agora ele quer voltar pra fazer ainda, pra continuar o trabalho. A dama, dama do tráfico, né? A mulher que era, que era, acho que é esposa do maluco lá do Comando Vermelho de Manaus, sei lá. Ela, porra, foi lá no, no Ministério da Justiça. Não sei que armação fizeram, porque eu também acredito que possa ter sido a armação de alguém pra enfiar aquela mulher lá. Né? Mas a verdade é que o escárnio está numa mulher que foi condenada a 10 anos de, de prisão em segunda instância, por associação criminal, associação, tráfico, sei lá, essas porra todas que eu não entendo nada. Ela tá lá sem tornozeleira. Ela não tem tornozeleira. Porque a segunda instância, até salvo engano, não prende mais. Porque os caras tentaram acabar com a segunda instância pra livrar a cara do Lula, só que não foi suficiente. Não foi suficiente, porque o vagabundo tinha sido condenado em três instâncias. Aí, né, soltaram lá as pessoas, mandaram com a, e a mulher do tráfico lá continua solta. Aí o Barrosão falou sobre o caso, né? Falou assim, porra, infelizmente morreu um brasileiro, um cidadão brasileiro, que tava sob custódia do Estado. Mas, no Brasil, morre quatro pessoas em situação carcerária por dia. Sério? Mas essas pessoas que morrem em situação carcerária, são criminosos ou são golpistas, patriotas? Ou é um velho que tava preocupado com o que que ele ia dizer pro neto dele? Caralho, o meu país, o Brasil, tirou um vagabundo ladrão de dentro da cadeia, delatado em centenas de vezes por diversos caras diferentes, tirou de dentro da cadeia e botou na presidência da república? Com o aval de tantos outros vagabundos, né, esquerdista, vagabundo, ó. O cara foi pra lá protestar, foi preso e morreu. Aí o ministro do STF compara esse cara com um bandido, assassino, estuprador, sei lá. Ladrão não, que ladrão não fica preso, né? Compara esse cara, né, esse cara, pai de família, duas filhas, tal, tava lá, preocupado com o futuro dos filhos, sem saber mais pra quem recorrer, né, porque não existe super-herói, não tem super-homem, não tem super-homem, não se envolve em política, não tinha super-herói, né, o cara foi pra lá pedir ajuda do militar, que tomou porrada na cara, foi preso, né, prenderam a velharada toda, da mulher lá, porra, olha, aí o ministro do STF, o ministro do STF comparou o cara com um preso comum, né. Esse mesmo ministro do STF, que ao ser importunado por um popular nos Estados Unidos, que as pessoas só conseguem chegar perto deles em outros países, né, aqui no Brasil, não chega, o cara falou, perdeu mané, não é uma mola, depois ele falou lá, nós vencemos o bolsonarismo, né, ele fez uma piada que, tudo bem, eu consigo reconhecer que é uma piada, né, sobre a eleição não se ganha, se toma, isso aí pra mim foi uma piada, né, mas é uma piada que não pode sair da boca, jamais, de um ministro do STF, né, que eram pra ser as pessoas com reputação mais libada de todas, filho, aquele cara ali é um sacrosanto, aquele cara ali tem o poder de decidir sobre os rumos do país, aqueles ali, ó, são pessoas sérias, aquelas pessoas ali você pode confiar de olho fechado, me dizem que você confia em algum, do STF, em qualquer um, você consegue confiar em qualquer um, você se lembra quem eram os ministros do STF antigamente? Eu não lembro, eu não lembro, eu só comecei a saber quem eram os ministros do STF quando começou o Mensalão, que tinha o Joaquim Barbosa, eu não sabia nem o que era o STF, talvez, né, só comecei a saber por conta de quando começou a estourar todos esses esquemas de corrupção, e agora os ministros do STF, eles são um blogueiro, filho, um blogueiro, o cara dá opinião, o cara dá opinião política, o cara vai lá, fala lobby, é exatamente assim, esse é um nível. Aí o Senado foi, aprovou a lei lá, pra impedir que um ministro só tome uma decisão monocrática, né, e... e crie aí o negócio da fake news, né, o inquérito da fake news, o caralho, desmonetize canal, é... caça de rede social, né, os caras querem acabar com essa porra, o... o... o presidente do Senado lá, ele decidiu fazer isso agora, né, porque na época do Bolsonaro ele não quis fazer, né, e... aí o STF, os caras do STF ficaram putos, filho, ficaram putos, de uma mente foi lá e falou pra caralho, pigmeu, chamou os caras de pigmeu, caralho, falou que o STF não pode ser desrespeitado, que a corte não vai... é... aceitar ataques, e que eles são os guardiões... da democracia... e... cobraram... cobraram a conta... se sentiram traídos, né, foi isso, a corte se sentiu traída... pelo governo... mas, pô, traído por quê? Teve algum acordo? Pra alguém se sentir traído? E... Teve algum acordo? Pra alguém se sentir traído? Qual foi o acordo? Qual será que foi o acordo? Que a gente já falou aqui tantas e tantas e tantas vezes, né? Olha só, a gente tira você da cadeia, pra você vencer, você tem que vencer o Bolsonaro, a gente tira você da cadeia, você tem que participar da eleição e vencer o Bolsonaro, porque você é o maior brasileiro de todos os tempos, você é a cara do brasileiro, você é vagabundo, ladrão, pilantra, cafajeste, é uma cunaíma, né? Você tem que vencer o Bolsonaro. Ah, beleza, mas eu quero, porra, ficar de lua de mel com a minha esposa. Não, trato feito. Trato feito. Eu acho que foi isso, foi isso. Não sei, eu acho que foi isso. Tem direito de achar ainda? Acho que sim, né? Aí, beleza, o STF agora tá revoltado, se sentiu traído, derrotaram o bolsonarismo, agora pra levar uma apunhalada pelas costas, porque alguém, alguém decidiu que não é correto, que tenham 11 ministros no STF, e a decisão parta de um só, sem passar pelo colegiado inteiro. eu já acho uma coisa extremamente bizarra, né? Pra mim, o STF poderia ser um computador, uma inteligência artificial, porque, caralho, tá aqui a... 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 a lei, filho, se um juiz, se cinco juiz interpretam a lei de um jeito, e seis interpretam de outro, caralho, essa lei tá muito estranha. Tá muito estranha. Né? É muito estranha essa lei. Como é que cinco interpretam de um jeito, e seis interpretam? É sempre assim. Cinco de um lá, seis do outro, quem dá o voto de Minerva ali, aí sempre alternam, né? Pra as pessoas não ficarem com raiva só de um. E... como se não tivesse mais como piorar, eles vão indicar, indicaram, né? E provavelmente vai passar. né? O Dinobola, lá, o Dinossauro, pra ministro do STF. Pra ficar lá até dois mil e... quarenta, sei lá. Flávio Dino. O cara que fala que... é comunista. Ah, não sou comunista mesmo. Vou prender o Roger Waters. Se botar a roupinha de nazista no show, vou prender o Roger Waters. Eu vou prender, filho. Acabou. Ah, o Monarque me chamou de gordo? Processo. Ah, crime de fake news. Ele tá doido pra entrar lá, pra ser o próximo ditador, pra fazer vocês sentirem falta das decisões monocráticas do Alexandre de Moraes. É isso que ele quer. E o Lula esfrega na cara dos outros. Esfrega na cara dos outros, porque ele teve... As pessoas... Eu não acredito que as pessoas consigam acreditar em uma palavra do Alexandre de Moraes. Um... Do Lula, né? Uma. Ele falando lá no debate com o Bolsonaro. Não, acho um absurdo que... os... o presidente escolha os ministros da Suprema Corte que sejam seus amigos. O cara botou o advogado dele do STF. Botou o advogado dele da Lava Jato. No STF. Agora vai botar o... o dinossauro. Mais um companheiro dele. Caralho. Todo o STF, tirando a tartaruga e o... e o... o... terrivelmente inútil. É... Todo mundo foi indicado pelo PT naquela porra. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Caralho. É... É sério. É sério. Tem como ser sério? Aquilo ali? Né? E os caras que o Bolsonaro botou lá... ou um... sei lá, dizem que voltou pra soltar o Lula. É o caralho. O próprio... tartaruga. Ele falou lá não. Flávio Dino, porra, vai dar um fôlego. Porra, vai dar... Não sei que fôlego. Consegue nem correr aquele filho da puta. Não, vai dar um fôlego aqui pra... pra... pro STF. Né? E desagradou. Tanto a direita... Porque sabe que o maluco é um crápula. Né? Um projeto de ditador. Mais um. No STF. E a esquerda. Porque o Lula... Subiu a rampa com caralho. Com um índio. Com um aleijado. Com um porra. Um negão. Um louro. Um japonês. Parece até um jogo da Ubisoft. Subindo a rampa do Planalto lá. Caralho. E só tem um homem branco naquela porra, filho. Um homem branco hétero. Rico. Só isso. O Dino eu não sei se é hétero, né? Mas... Talvez essa seja a diversidade. Que eles estão colocando lá. No STF. E cara... Você vê a capacidade cognitiva... Das pessoas. Por exemplo... O Gordo 3K. O Igor 3K. Que agora tá achando que tá uma mistura de Martim da Vila com o Reinaldo Azevedo. Com aquela porra daquele boné escroto pra tampar aquele... Implante dele que não deu certo. Ah, porra. Você acredita que o Lula é... É... Inocente? Não. Não dá pra acreditar que o Lula é limpinho, né? Conversei uma hora o vagabundo tentou me ludibriar aqui. É, mas o outro é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o quê? Genocida, né? O Bolsonaro... Pô, ele tava importunando uma baleia no mar. Tava importunando uma baleia. Né? A Nilce... Aquela velha do caralho. Mãe do Cabeçulinha. Tá lá no Canadá. Né? Aproveitando toda... Ela tá muito preocupada, né? Ela fez um vídeo aí. Tô muito preocupado com vocês, galera. Que esse calor aí, gente... Eu já passei aqui com o Cabeçulinha. Esse calor... Caralho. Ela tá preocupada com a imagem do governo. Ela falou... Porra... Puta burrada. O que esse governo tá fazendo. Isso vai dar munição pra oposição. Na próxima eleição. Né? Eles tão preocupados com a imagem do governo. Felipe Neto também foi outro. E tantos... Tantos... Tantos e tantos e tantos outros... Vagabundos... Que se aproveitam... Da imbecilidade... Da estupidez... Do próprio público... Pra poder botar na cabeça dos outros... A resposta dela... As críticas que fizeram... Sobre esse post aí... Na News... Foi... Mas eu votei nesse... Nesse... Governo... Pra poder criticar... Pra poder criticar... Beleza... Vocês podem criticar... O Monarque não pôde... O Constantino não pôde... O Figueiredo não pôde... O Gingivão não pôde... É... Mas quem? Aquela Bárbara... Tinha atualizei... Não pôde... Aquela Paula Marisa... É uma porrada de... Ninguém pôde... Só quem pode criticar... São eles... É porque a gente aqui do outro lado... Não pode criticar... Tá todo mundo... Pianinho... Todo mundo... Pianinho... Com medo... Com medo... Eu faço esse vídeo aqui... Com medo... Porque esse aqui é o meu trabalho... Esse aqui é o meu trabalho... O cara vai lá... Bloqueia a tua conta... Tira o teu passaporte... Te joga na cadeia... Manda vir aqui na tua casa... Pegar teu HD... Caralho... Porra... Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Foram lá... Pegaram aquele bergado lá... Caralho... Pegaram o HD lá... Um pendrive... Com as fotos da mãe do cara... Que tinha falecido... Não, não... Tu tá... Tu tá... Porra... Planejando golpe, cara... Olha que golpe, filho... Tá... Vai ter golpe... A culpa é o alto comando militar... Olha, cara... Bolsonaro queria dar o golpe... Mas aí do outro lado também... Tem o terceiro lado, né? Terceiro lado... Fala que era tudo igual... Era tudo igual... Eu conversei lá com um porradeiro... Queria entender... Não me convenceu... De que era tudo igual... Pode ter... Até... Me feito enxergar... De outra forma... Não, Bolsonaro também era filha da puta... Eu também não duvido que seja... Não duvido que seja... Não é? Mas é menos filha da puta... Muito menos... Né? Muito menos... E não entra na minha cabeça... Que as pessoas... Tenham ainda... É... Consigam... Né? Consigam... Sustentar... Essa narrativa... Hipócrita... De que o Lula e o Bolsonaro... Era a mesma coisa... Era a mesma coisa... Era... Mais uma vez... Era... Ia ter Dino... No STF... Ah... Mas ia ser um merda qualquer... Coda-se, cara... Eu prefiro terrivelmente inútil... Prefiro o Tartaruga... Do que uma porra do Flávio Dino... Que processou um moleque lá... O Monarque... É... Porque chamou ele de gordo... É... Caça a rede social... Bloqueia... Pega o dinheiro da conta... Tira passaporte... Cara... Não é possível... Que as pessoas... Não estão enxergando... O que está acontecendo no Brasil... Né? Cara... Ah... Mas a urna eletrônica foi... A urna foi... A urna é burlável... Não precisa burlar a urna, filho... É só você dar pro brasileiro... A possibilidade de votar num vagabundo... Canalha... Igual a eles... Porque é disso que eles gostam... Tá aqui o Lulinho... Pra que a gente vai ter trabalho de burlar a urna... O caralho... Imagina se nego descobre... Pega o Lula e bota pra nego votar nele... Que ele ganha, cara... Anula processo... Solta uma porrada de bandido... Que está preso em segunda instância... Solta a porra toda... Foda-se... O negócio é... Trazer o Lula de volta... Lula... É o maior brasileiro... De todos os tempos... É a cara do brasileiro... E não é possível... Que as pessoas... Estejam enxergando isso... Ainda tem gente... Defendendo... Ainda tem... Gente... Defendendo... É isso aí, pessoal... É isso aí... Bebam água... Porque eu acho que estou ficando desidratado... Façam isso... Invistam dinheiro... Tenham sempre uma... Saída... A dupla cidadania... O caralho... Sempre tem... Tem que estar ali, ó... Filho... Com a... Com a bala na... Na... Na agulha... Pra se der uma merda... Se ir embora... Né? Melhor do que morrer... Preso... Na papuda... Acusado de golpista... Terrorista... Queria dar golpe... Na democracia... É isso aí, galera... Tamo junto... Até a próxima... Fui... Nó... anal... Nó... Nó... Vem lá corresponde... Obrigado.